Bem meninas, hoje nós vamos aqui aprender a fazer esse bordado no sintético Eu já peguei o meu bordado aqui, marquei o meu centro E marquei aqui do outro lado usando uma fita Já coloquei aqui, então eu vou querer o meu bordado nesse espaço aqui Eu já fiz a minha matriz, o tamanho que eu quero Se você se interessar por mais esse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário aí no final do vídeo Que eu vou estar trazendo mais vídeo relacionado a esse tema, tá ok? Então vamos agora para a bordadeira Aqui eu estou já com a bordadeira ligada Eu vou só voltar aqui para vocês terem uma ideia Então aqui é o início da nossa tela E como o meu bordado está no pendrive, então eu venho aqui nesse formato de cabo Vou aqui na minha pasta, abrir Vou selecionar o bordado que eu quero Então aqui tem 19 bordados 19 telinhas dessas aqui Então eu vou começar de trás para frente Que é onde está o meu bordado, ok? Então meu bordado é esse aqui, ó Vou selecionar Definir, ele abriu aqui, ó E aí em seguida eu vou virar esse bordado Porque ele está desse lado Então eu vou nessa setinha aqui E já venho aqui, ó, no ângulo de 90 graus E já virei aqui o meu bordado Então está aqui um nome composto Bem centralizado Vou ver no meu bastidor como é que ele vai ficar Vai ficar assim E Vou selecionar aqui Que é no bastidor Tamanho 13 por 18 Ok Ok novamente Eu não quero mais nada Só o nome mesmo Então eu vou aqui Vou colocar o meu bastidor Fechei aqui, tá? É Vou aqui finalizar Então já está pronto para bordar Chegamos aqui, ó No primeiro Está com fundo lilás Mas se você quiser também pode estar mudando Isso aqui Vou botar aqui para vocês verem Aqui, ó Vem aqui nesse quadradinho Então a minha tela Ela é marrom Meu bordado Vai ser Essa cor aqui, ó No bordado Ok, vou finalizar aqui E É isso, viu gente? Estou aqui fazendo um teste É o primeiro nome composto Que eu vou Que eu fiz lá no No embird E eu trouxe para aqui Para poder Fazer assim Um teste, tá? Aí eu vou aqui baixar O meu calcador Passar a minha linha E vou Aliás, eu vou suspender um pouquinho aqui Que eu vou ver outra coisa Deixa eu voltar aqui Que eu quero conferir aqui A área do meu bordado Então eu vou aqui, ó Vem aqui E lá vamos nós Deixa eu botar aqui Ok Ok De novo Preparado para bordar Vou descer o meu calcador E a luz vai ficar verdinha, ok? Então enquanto essa luzinha Estiver vermelha Você não pode bordar Porque vai dar erro E vamos iniciar aí, né? Vamos ver aí Como vai ficar esse bordado Vamos ver aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fiz essa fonte, deixa no comentário Que eu vou trazer um próximo vídeo relacionado a esse Eu espero que vocês tenham gostado e até mais